O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que é considerado a prévia do Produto Interno Bruto do país, registrou alta de 0,82% em dezembro. Os dados foram divulgados hoje cedo pela Autoridade Monetária e vieram acima das projeções de mercado, que esperavam uma alta de 0,40%. Com isso, o indicador registra a segunda alta consecutiva e encerra 2023 com uma elevação acumulada de 2,45%. Outro importante indicador para a economia brasileira, o relatório Focus, vai ter a divulgação atrasada novamente devido à mobilização dos servidores do Banco Central, como tem ocorrido nas últimas semanas. O Boletim Focus está programado para ser divulgado nesta terça-feira. Vamos agora ao fechamento e aos destaques que nortearam o mercado financeiro na última semana. O Ibelvespa encerrou o último pregão com um avanço de 0,72% aos 128.725 pontos. No saldo da semana, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira acumulou ganhos de 0,54%, a segunda alta consecutiva para o período. O dólar voltou a ficar estável frente ao real e fechou o dia com um leve recuo de 0,02%, negociado a R$ 4,96. No balanço semanal, a moeda somou valorização de 0,16%. Na semana reduzida em função do carnaval, o destaque ficou por conta de novos dados de inflação dos Estados Unidos, que surpreenderam negativamente os investidores ao virem acima do esperado. De acordo com os dados da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas do país, o índice de preços ao produtor subiu 0,3% em janeiro, número acima da expectativa de economistas, mas em linha com o que foi visto nos últimos três meses do ano passado. No Brasil, as atenções se voltaram para as questões internas da Vale, empresa de mineração, que causaram um avanço de mais de 3% das ações da companhia na última sexta-feira. Entre os fatores que também contribuíram para a alta do Ibovespa estão as falas de presidentes regionais do Banco Central Norte-Americano, que não descartaram a projeção de até três cortes dos juros em 2024. Acompanhando o desempenho do petróleo no mercado internacional, a alta de ações de petroleiras também pesaram sob o índice. Hora da nossa análise econômica. E quem traz mais atualizações da agenda econômica da semana é o economista-chefe do PicPay, o Marco Caruso. Marco Caruso, bem-vindo aqui mais uma vez ao Mercado e Companhia. Tudo bem, obrigado. Marco, quais são os destaques da agenda econômica dessa semana, tanto aqui no Brasil quanto no exterior? Acho que no Brasil vocês já deram o grande destaque, acho que foi o BCBR mesmo, acabou de ser agora de manhã. Como vocês mostraram, acima do esperado. Fora isso, acho que um ponto que ainda não tem data certa, mas pode ser essa semana, que acho que está todo mundo bem de olho, é a arrecadação do governo federal, tem toda essa preocupação com a questão fiscal brasileira. E aparentemente, segundo os especialistas, a arrecadação pode dar uma boa recuperada nesse começo de ano. Então acho que é importante para pelo menos dar uma minimizada nesse risco fiscal que, enfim, segue aí nas mesas de discussões. Então acho que a arrecadação pode vir forte, acho que é um ponto importante. E indo lá para fora, acho que a gente tem, de novo, toda a concentração em discussões em cima de juros. A China acabou de manter a taxa dela de juros inalterada, mas tem toda uma discussão se pode vir novos estímulos ou não. Acho que esse é um ponto sempre para se acompanhar. Se a autoridade chinesa se coça para dar novos estímulos para a economia lá, que tem escorregado, vamos por assim. E fora isso, acho que outro destaque também nessa seara de juros, vindo lá de fora, é a ata da última decisão do FED, que também tem feito bastante pressa à discussão, quando vem o primeiro corte de juros nos Estados Unidos. Então é uma agenda que não é tão carregada, mas tem eventos, sim, importantes. Agora, como você mesmo comentou, saiu o indicador de atividade econômica do Banco Central no Brasil, nessa manhã, isso referente a dezembro. O que ele sugere para o PIB, marco brasileiro, do ano passado? Pontos importantes. O segundo semestre como um todo, não só o último TRI, mas o último semestre do ano passado, tinha tudo para a gente ter visto PIBs negativos no Brasil. A gente não viu no terceiro TRI e, aparentemente, também não vai ter visto no quarto trimestre. Então, esse BCBR é referente a dezembro, mas se você pega a história do quarto TRI, foi uma história, vamos pôr assim, menos negativa do que os economistas tinham. Então, hoje, quando a gente olha esse BCBR e olha o quarto trimestre como um todo, aparentemente a gente vai ter mais um trimestre de PIB positivo, levemente positivo, um pouco acima de zero, que é melhor versus o que a gente esperava antes, de números que poderiam ser negativos. Então, a gente teve uma indústria que foi bem, teve um setor de serviço que foi bem, o varejo deu uma rateada, mas a foto da atividade econômica brasileira no final do ano passado não foi tão ruim quanto a gente tinha. Então, a gente deve ter fechado um PIB de 2023 com um crescimento da ordem de uns 3%. E aí, você entrar no ano de 2024 não tão ruim quanto se imaginava, também levou a gente aqui no PicPay a revisar o PIB para cima. Para esse ano, 2024, a gente tinha um PIB de 1,3% estimados, a gente está indo para 1,8%. Parte disso também tem a ver com esse final de ano de 2023, que foi melhor. Agora, lá fora, né, Marco, nós vimos a inflação dos Estados Unidos mais salgada semana passada. E esta semana sai a ata da última decisão do Banco Central do país. Que recados a gente pode esperar nesse documento sobre o caminho dos juros norte-americanos? Pois é, essa é uma discussão, eu acho que ela vai permear o ano inteiro de 2024. É o grande preço do mundo, né? O juro americano determina muita coisa, inclusive, para o setor de commodities. É super importante porque determina muito para onde vai o dólar, né? Mas, enfim, o que a gente vê hoje é um Banco Central americano, um FED, sem pressa. O mercado se antecipou muito nessa discussão. Olha, talvez ele corte em março. Ah, não, acho que é maio. Ah, agora é junho. Mas, no fundo, o FED nunca demonstrou toda essa pressa que o mercado vinha colocando no preço. Hoje, então, assim, se você, imaginando que foi uma decisão de ele não subir os juros e que os últimos recados, as últimas falas deles foram todas no sentido de uma cautela, de uma falta de pressa para fazer esse primeiro movimento de corte, então, deveria ser um documento nesse sentido, né? Querendo, um Banco Central querendo entender, olha, tudo bem, olha, a inflação vinha melhorando bem no final do ano passado, mas, como você bem disse, esse janeiro que saiu semana passada foi salgado. Poxa, mas o que é ruído e o que é sinal nisso, né? O que é uma tendência de longo prazo ou simplesmente algo ali extemporâneo, né? Então, ele quer entender se realmente essa melhora da inflação deu uma pausa ou se ela vai começar a piorar ou não. Vale a história que a gente viu no final de 23 de uma inflação melhor. Então, no fundo, é um Banco Central que vai dar o tempo ao tempo. Ele vai observar, quer perceber, quer entender melhor o que está vindo da inflação. São anos seguidos aí onde quase todo mundo tem errado a inflação. E como a atividade vai bem obrigada nos Estados Unidos, o desemprego está baixo, a inflação agora parou de ceder, mas vinha cedendo, ele, assim, não está sendo pressionado a nada, né? Ele não está sendo pressionado a cortar. Então, imagino que seja mais um documento contando essa história de que vamos devagar, que por enquanto, na verdade, o jogo está sendo ganho, né? Tá certo, Marco. Obrigada aqui pela sua avaliação aqui nesse início de semana e até semana que vem. Obrigado e até a próxima. Até. E aí E aí E aí